Porta presa Me soja Estamos de volta no Atenados na Geral de Sexta Falando sobre os assuntos que bombaram na semana Se tem um assunto que bombou na semana Foi esse, foi pro Trend Topics do Twitter Mundial, vou falar sobre o meu brother Tales Roberto que cantou no Criança Esperança A participação dele No Criança Esperança no último sábado Dia 15 de agosto, pode passar o TPI Gente, subir pra mim, dia 15 de agosto Repercutiu negativamente Por causa das músicas escolhidas O vídeo que vem circulando Nas redes sociais com o trecho Em que Tales canta o refrão da música They Don't Care About Us de Michael Jackson No mashup com Olhos Coloridos Ou Sarará Criolo Como é conhecido, né? De Sandra de Sá Já tem milhares, o vídeo na internet já tem milhares De visualizações no YouTube Em outros momentos, Tales cantou também ao lado De atores e outros cantores Seculares, a música Imagine De John Lennon, dos Beatles Peça a Deus, de Mestre Massal E One Love, de Bob Marley E o samba Conselho, de Jorge Aragão No sábado, durante a exibição do programa Ao vivo, pelos centranos do projeto Criança Esperança Usuários do Twitter comentavam Simultaneamente a aparição de Tales Com um teor bastante crítico Até o comentário do artista Feito semanas atrás De que Deus o havia enviado Para cantar aos não-crentes E ao lado de músicos seculares Considerados de alto nível Foi lembrado pelos internautas Pois entre os artistas Com quem Tales dividiu o palco Estavam a Anitta e a Valesca Popozuda Abro aspas Uma pessoa disse o seguinte Tales Roberto disse que queria Ir para o meio dos grandes Está aí cantando com a Anitta e Valesca Popozuda Bem feito Escreveu um dos usuários O senhor Mailson A maioria dos comentários foram com esse teor de tapa na cara Eu quero falar sobre duas coisas Primeiro aqui Vou querer falar um pouco sobre o ataque um pouco Dos internautas Que eu acho um pouco exagerado A gente não sabe amar nas redes sociais Mas antes da gente falar disso Acho que todo mundo viu Ou então se não viu Alguém ligou durante Liga ali a televisão E se tornou algo viral Principalmente entre os cristãos Tchau, o que tu achou De ele cantar esse tipo de As músicas não crentes Ele em nenhum momento cantou uma música dele Cantou músicas conhecidas De Michael Jackson De alguns outros artistas Necessariamente o teor O conteúdo das músicas Não tem nada de errado Vamos deixar bem claro isso Do Sarará Criolo Não é nada Porque eu vi gente falando Ah, porque coisa de macumba Sarará Criolo tem a ver com questão de racial De cabelo Não tem nada a ver com macumba Embora os cantores Autores dessas músicas Têm outras músicas Meio complicadas também Mas, o que você achou Da apresentação dele No Criança Express Se houve algum erro Vejo problema nenhum Vejo erro nenhum Ele é uma pessoa livre De jeito de ir Vídeo Fazer o que bem entender No entanto Ele é um pastor Informador de opinião Eu acho que O que aconteceu com o Tales Foi que ele colheu O que plantou É porque Uma ou duas semanas antes Viralizou um vídeo Nas redes Duas igrejas Falando Coisas que Todo mundo já sabe Que ele Era o cantor Gospel mais rico Do Brasil Né E E que Enfim Do que Vinha sendo construído Foi Foi retaliação Do que E ele falou besteira Né Ele falou besteira Tentou se retratar Depois Mas já tinha falado Né E falou com muita Veemência Com muita propriedade Tá entendendo Eu acho que O Tales Ele Ele Tá com problema De identidade Né Tá com problema De identidade Ele Precisa realmente Se decidir O que ele quer Na vida dele Gosto das músicas De várias músicas Dele Tá entendendo Não tem nada Contra a vida dele Não tem nada Contra a participação Você acha desproporcional Como as pessoas Estão tratando isso Na rede social Os crentes A gente tá descendo Cajadada Pois é É natural Tu acha que isso O povo cristão Infelizmente De uma forma geral Tô generalizando Né Mas de uma forma geral O povo cristão Ele não perdoa Né Não perdoa Deus ele perdoa Mas o O crente não O irmão não perdoa Não Peixão Carlos Então É Você viu Alguém ligou Ou tu tava vendo Eu vi Eu vi depois Na rede social As pessoas compartilharam E alguém me marcou lá Não sei quem Não lembro E eu acabei vendo Cenas do Da apresentação Do Tales Vamos fazer o seguinte Já que o senhor falou de cenas A gente tem um vídeo Porque muita gente não viu A gente tá debatendo Tem um videozinho Dá uma olhada Preto e ele Camisa amarela Tava chamando bastante atenção Lá com os três Ela tá aí um pouco Esse foi do Jorge Aragão Essa música Essa última Que finalizou antes Ele com o solo Com o pessoal Até cantando um pouco Grudadinho Com os macacão Enfim Tá uma das cenas De uma das músicas Que ele cantou junto Com os outros artistas lá Então É É chocante pra nós Por exemplo Eu já teve culto Na minha igreja Em que Culto jovem Em que Só se cantou A música do Tales Entende E eu Eu toco violão Eu já Tive oportunidade Na igreja De antes de ministrar Cantar quatro Cinco músicas do Tales Acho que é um pouco De má influência Pra galera É então Eu Então Exatamente E quando o Tales Começou a surgir Ainda não era esse nome todo E eu Peguei O link dele E vi Falei Caramba Tá aqui uma pessoa Que Que vai pra cima Tem algo diferente Exatamente Pela fala dele Pela Toda a carga De experiência Que ele trazia Do mundo E como eu Eu tive A A A experiência Também de viver no mundo Tocando no secular Não na mesma proporção Que ele Mas tocando fora Tive também envolvimento Com drogas Quando era garoto Então eu sei o quanto Foi difícil Esse rompimento Só Jesus traz a gente Lá de fora Limpa Pra adorar Então quando ele cantava Por exemplo Ele me lavou Me lava Me inspira Me ensina Me inspira E arde em mim Outra vez Quer dizer Quem vivenciou isso Essa limpeza Pô Sentia na alma Eu chorava muito Quando eu ouvia isso Porque eu sentia Aquilo que Deus fez comigo E eu falava Pô que bom que Deus Alcançou esse rapaz E ele tinha uma canção Que ele cantava Que eu gostava muito de cantar Que era Todo dia o pecado Vem me chamar Mas eu escolho Deus Eu prefiro ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra esse mundo Agora eu vivo a vida de Deus Opa Quando eu canto coisas De uma pessoa Que compôs isso Quando eu divulgo E eu divulgava muito E eu vejo Uma pessoa dessa No meio de pessoas Que não é da geração dele Muitos ali Mas alguns da minha Que eu conheço bem Sei como é que funciona O problema não é a música Não quero falar de música Música é normal O problema é que acontece Por trás da música Entendeu? Os bastidores é que é o problema Então Quando você vê Uma cena daquela ali O nível Tudo nivelado E o Tales ali Participando E as informações Que ele deu Eu fiquei muito triste Muito Com vontade De desconstruir Tudo que Toda pouquinho Toda pequena parcela Que eu tive Com a minha igreja Com a minha juventude Do que eu falei dele Então hoje eu faço questão De informar Informar apenas Olha Esse procedimento Desse rapaz Não é correto Esse procedimento Desse rapaz Não é correto Porque O caminho Que ele está Dificilmente Ele vai conseguir Passar para os nossos Jovens cristãos Boas coisas Porque qualquer jovem Qualquer jovem De repente o Tales Até consiga Eu não estou julgando A opção dele musical Entenda bem Ele tem um projeto Eu acho que é um projeto Muito mais pessoal Do que de Deus Eu acho que por alguma razão Ele usou Deus Mas eu acho que é um projeto Pessoal dele O que eu não critico O que eu não condeno O que eu de repente até O condenado às vezes É dizer que é Deus Exatamente Exatamente Eu veria até de outra forma Se ele falasse Gente olha só Eu estou Eu estou querendo Colocar em prática Um projeto meu Pessoal De muitos anos Eu quero Eu quero tocar Com bandas assim Eu quero Enfim E de repente Nos bastidores Ele falar de Jesus Eu acho que isso é normal Eu não estou julgando O Tales Querer cantar música Outro tipo de canções Eu acredito até Que ele não vai fazer nada Que venha denegrir o evangelho Cantando Eu acho que ele não vai fazer Só que esse comportamento Denigue para nós É a grande questão Ele não vai compor Nada que desconstrua A grande questão É que o Tales Ele é um pastor E é um formador De opinião Então o que a Bíblia Nos ensina sobre isso Que tem determinadas coisas Que não são pecados Que não é errado fazer Mas que a gente não deve fazer Para escandalizar o irmão Por amor ao irmão A gente não deve fazer Agora as letras Que a gente cantou Do Tales O malefício Agora a gente vê Uma postura Totalmente diferente O grande problema Foi o que Ele construiu uma trajetória Ministrou algo Cantou algo E agora está desconstruindo Não é apenas um cantor É um sacerdote É um pastor Como está a cabeça Daqueles adolescentes Eu já revejo Porque Eu não consigo Olhar para o Tales E ver ele como pastor Como sacerdote Eu acho que Eu vou usar uma expressão minha aqui Eu acho que houve uma conveniência Mas o fato é que ele é O fato é que ele é Não é Um pastor na minha opinião É alguém que é paciente Que está ali Eu acho que ele assim Ele recebeu essa função Mas tem um peso isso pastor Tem um peso Não eu acho que Um peso maior Até de que ele ser sacerdote É toda a influência Que ele exerceu Sobre essa geração Que está aí Entendeu? Que exerce Que exerce Porque eu vou ser sincero Se o escandulé é comigo O mal seria menor Entende? Eu sou um pastor O mal seria menor Até pelo nível de influência Que eu tenho O meu problema Não é ele ter No criança esperança cantar Não O meu problema foi E o que eu vejo Enfim, respeito O problema é o que ele cantou lá E aí é o que eu estou falando Por quê? Porque se ele tem as canções próprias As canções que foram inspiradas por Deus Canções que Deus deu para ele Todos que estavam lá Cantaram as canções deles Exatamente Então a Anitta foi para lá Cantou a canção dela Exatamente O outro foi lá E cantou a canção dela Por que ele não cantou Aquilo que Deus deu para ele? Mas porque ele não tem Nessa proposta Ele tem outro projeto O problema não foi nem o que ele cantou Ele tem outro projeto Foi com quem ele se associou Isso aí Porque ele pode evangelizar a Anitta Ele pode evangelizar a Valética Sem dúvida Sem dúvida A baixeza E é complicado esse tipo de coisa Porque realmente Deixa uma má influência Muito significativa Para a juventude Deixa eu deixar duas constatações A gente vai continuar no próximo break Eu tenho que chamar o break No Criança Esperança do ano passado A Aline Barros participou Cantou E cantou canções dela Então isso foi uma coisa Que foi levantada Se não é para cantar Então não canta Então é porque ele está na mídia Ou tem um projeto Mas é a proposta dele É o projeto que ele tem Então que canta uma música De um projeto dele E não dos outros Enfim Mas eu entendi E a outra E é um pouco dessa abordagem Até que ponto vale Ganhar almas lá fora E escandalizar Tipo assim Para ganhar 10 almas lá fora No mundo Eu vou escandalizar Um milhão De crentes Entende Porque o próprio Júlio falou assim É a religiosidade Que fizeram desses pequeninos E quantos gostam A religiosidade nossa De alguma parte Pode ter Pode Mas escandalizou muita gente Muita gente Não foi pouca não Mas vamos para um rápido break Depois a gente volta um pouco ainda Para falar sobre o nosso irmão Tales E como também Depois eu quero falar um pouco Embora tudo isso aconteça Eu acho desproporcional Como nós Crentes Estamos tratando irmãos Como ele Por exemplo Nas redes sociais É um absurdo Eu acho que as pessoas Não falam Nem mal da Valesca Como falam do Tales Entendeu? Estava assistindo lá Podia falar mal de uma Vamos falar um pouco sobre isso Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Um antenado Volta já já As coisas deste mundo Querem me ajudar Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais 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 De Deus Pra mim Tchau